Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também. Isso mesmo, você aí chegando pela primeira vez no canal. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que eu preparei para vocês. E esse vídeo é exclusivo das moedas de R$ 1,00 do ano de 2019. O que tem de tão importante nas moedas de 2019 para me preparar um vídeo especial para vocês? Primeiramente, queria poder contar com o like de cada um de vocês. Já deixa de início, já vai lá, toca o like para não esquecer no final. Muita gente elogia, dá os parabéns e esquece do like. Porém, se você por algum motivo não gostar do vídeo, achar que tem alguma coisa errada, pode ir lá e tirar o like, não tem problema. Aqui, ó, é liberdade total, certo? Outra, quero agradecer de coração, sou muito grato aos meus mais de 175 mil inscritos pelo Brasil e pelo mundo. E você, que ainda não é inscrito, se puder aproveitar essa oportunidade, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Você vai ver que vale a pena. Aqui quem vos fala é o professor Josué Filho, criador do canal Relíquias Histórias, há pouco mais de quatro anos. Temos aí mais de 3.500 vídeos à sua disposição e boa parte dele fatiado em playlist, para você ter acesso mais rápido a algum tipo de moeda. Por exemplo, se quiser ver moeda de prata, tem playlist exclusiva de moeda de prata, moeda de cobre lá do Império, do Brasil, Colônia, do Reino Unido, do Brasil. Tem playlist explicando direitinho. Essas moedas são muito importantes para identificar o valor de uma moeda dessa. Você tem que descobrir a letra monetária para saber em qual casa de fundição ela foi cunhada. Isso mesmo, moedas antigas. Hoje temos apenas a casa da moeda do Rio de Janeiro, mas antigamente tinham casas de fundições Brasil afora. Então, tem moeda com a letra R do Rio de Janeiro, letra P, B da Bahia, letra P de Pernambuco, MG de Minas Gerais, SP de São Paulo, C de Cuiabá, letra G de Goiás. E assim, você fica bem informado sobre esse tipo de moeda. O que é mais? O que é mais? Então, estamos no ano 2023. Então, logo no início do ano, saiu um catálogo, lá para abril e maio, sobre moedas com defeito, erros, Edil Gomes e Lucimar Bueno. Preparei uma playlist para você já entrar direto nos vídeos desse ano com valores corrigidos e atualizados, defeitos que agregam valor. É só entrar lá. Moedas com erros, Edil Gomes 2023. Tem mais de 70 vídeos. Outro, catálogo Vieira. Saiu em agosto desse ano, 2023. Agosto, final de julho para agosto. Ainda está sendo lançado ainda. Ainda não parou, não. Então, tem uma playlist também baseada no catálogo Vieira. É só entrar lá. Moedas, catálogo Vieira 2023. E chegou agora na minha mão agora o catálogo de amigo. Já para 2024. Então, de moedas ainda não fiz ainda. Mas já tem quem gosta de cédulas. Eu preparei já uma playlist. Já tem 12 cédulas. Já com valores para 2024. É muito importante isso aí, certo? Então, é isso aí. Eu apresentando o canal para vocês aí. Eu convido para vocês me seguirem através de todas as redes sociais. Todo dia a gente coloca vídeo lá para vocês. Tá bom? Então, vamos aqui com essas moedas do ano de 2019. O que tem nessas moedas de 2019? Primeiramente, primeiramente, moeda de 2019. Está aqui, né? Ó, o que tem nessa moeda de cara? Ó. Deixa eu girar aqui. Reverso, horizontal, certo? Moeda reversa, horizontal. Deixa eu girar mais devagarzinho. Reverso, horizontal. Essas daqui são moedas do beija-flor. Moeda reversa, horizontal e reverso, invertido. Em 2019 teve a moeda normal, né? Teve a moeda aqui normal. Circulação normal. E teve a moeda comemorativa dos 25 anos do real. Moeda do beija-flor. Todas de 2019. Então, teve duas moedas. Então, essa aqui, tiragem foi 25 milhões. E essa outra aqui, deixa eu ver a tiragem para você. Normal de 2019 teve 232 milhões. Então, é muita moeda. 2019. Aqui o catálogo Vieira, tá? Catálogo Vieira aqui, ó. E jésbico vai para 2024. Então, o que tem nessas moedas de 2019 aqui, ó? Então, veja bem. Reverso, horizontal. Aqui eu tenho. Vale 60 reais. O MBC, 90 soberba, 110, uma flor de cunho. Ela saiu com reverso, invertido. Vale 120. O MBC, 160 soberba, 220, uma flor de cunho. Disco único. Moeda de 2019. Disco único. 1.200 reais aqui no catálogo Vieira. Tá? Então, 2 mil. Isso aqui é moeda normal. Eu vou mostrar essa moeda. Como é que é essa moeda? Disco único. É moeda normal. Disco único, tá? Não tem a passagem aqui, ó. O anelzinho aqui, ó. Ela é direta. Tá vendo? Aqui nesse catálogo aqui, tá? 1.350. No Vieira, 1.200. Aqui, 1.350. 2019, 2020. Certo? Isso aqui é a foto de 2020. Então, ela é assim, ó. Não tem a separação do anel aqui, ó. Com o núcleo, tá? Direta. Tá? A imagem não é cortada pra fazer aquela divisória entre o anel e o núcleo, igual nas outras moedas. Moedas com núcleo distorcido. Núcleo distorcido. 2019. Até marquei aqui, ó. 570 reais. 2019, ó. Núcleo distorcido. O meu amigo, tá? Também vai pra 2024, quinta edição, moedas. Esse catálogo tem moedas e tem a parte de cédula aqui atrás. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Já a moeda do Beija-Flor. Mostrei a moeda de 2019 normal. Agora, vou mostrar as moedas do Beija-Flor. Quantidade, ó. 25 milhões. Tá? Ela vale hoje. Uma soberba. Quase sem-nove. Aí, 4 reais. Flor de cunho, 15 reais. Já uma flor de cunho. Tem que comprar um sachê aí. 50 reais. 50 moedas. Então, é 750 reais. Um sachê de moedas do Beija-Flor hoje em dia. E ela vale, ó. Reverso horizontal. 60, 150, 320. Invertido, 90. 220. 600 reais. Tá? Tem aqui os blisters, né? Foi feito 5 mil unidades. Só da moeda do Beija-Flor. Ele é... Saiu 80 reais. Moeda flor de cunho no blister. Tá? E... O set completo. Saiu 2 mil unidades. É, todas as moedas de 2019. Incluindo o Beija-Flor. 130 reais. Então, pra colecionador, moeda flor de cunho é moeda flor de cunho. Tá vendo? Como é que aumenta os valores? Exatamente qualquer ano. Ó, 2018, 2019, 2020. Então, tá aqui, ó. De 2018, tá 130 reais. De 2019, 120 reais. De 2020, 110. De 2021, 100. Conforme vai passando os anos, ela vai aumentando o valor. Tá? Aí tem a moeda de 10 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real. Tudo flor de cunho dentro do blister. Tem colecionadores que colecionam blister. Eu ainda não comprei nenhum, né? Ainda não. Mas eu acho bacana, né? O pessoal comprando, colecionando isso aí. Tem gente que tem isso aí completo. Muito bacana isso aí. De moeda do beija-flor, que era 50 reais na época. Hoje tá valendo aí 750 reais, com 50 moedas do beija-flor. Certo? Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.